Fala galera traídos, beleza? Hoje dia 25 de dezembro, você sabe o que é comemorado? Sabe mesmo? Roda a vinheta! Bom pessoal, o vídeo de hoje está lá em Mateus capítulo 1, versículo 16, que diz o seguinte Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo Hoje é Natal, dia 25, talvez aí você está assistindo aí, já cheio de tanto comer desde ontem Ou talvez você, sei lá, está dormindo, passando a tarde de Natal, deitado no sofá, cochilando Ou agora você acordou para assistir esse vídeo, não sei Mas você sabe o real significado do Natal? Cara, eu não quero fazer aqui, falar, perguntar, é, ah, você comemora com o Papai Noel ou não? Você faz aquilo, aquilo ou outro? Afinal, vocês sabem que ele, enfim, vamos continuando Ah, os pais ficam assustados, né? Mas continuando, não estou querendo aqui falar do Papai Noel, o que você faz, o que você deixa de fazer, uma série de coisas É o seu Natal, você comemora da maneira que você quiser Mas o verdadeiro significado do Natal, cara, é a nossa maior bênção Nasceu a nossa maior bênção Qual é ela? Jesus Através dele, nós fomos salvos E ele nos deu a oportunidade, nos deu o direito De nós chegarmos a ele e ser chamados filhos dele Nós precisamos entender isso Talvez o Natal, pra você, seja só uma data comemorativa Um feriado que você vai comer aquilo que você não vê Afinal, o ano inteiro, afinal, arroz com uva passa, não sei, só brota no Natal Talvez você só considera Natal isso Talvez você considera Natal, sei lá, juntar a família Mas você já parou pra agradecer hoje sobre a maior bênção que Deus poderia te dar Que é o seu único filho pra morrer pela sua vida e te dar o direito da salvação Esse é o verdadeiro significado do Natal Nós estamos tendo uma série aí também no nosso canal, todas as sextas-feiras Sobre o verdadeiro significado do Natal, direcionado para as crianças Mas, sei lá, agora eu vou direcionar pra vocês, adultos Criança, a gente fala sobre Papai Noel, a gente fala de presente, fala uma série de coisas Mas você já entendeu e já agradeceu pelo que Deus fez na sua vida há muito tempo atrás Eu não tô falando da sua transformação em si Mas eu tô falando do nascimento de Jesus Você já parou pra agradecer isso? Que foi através da vida dele, da morte dele e ressurreição dele Que você tá tendo a oportunidade de estar vendo esse vídeo agora Você tá tendo a oportunidade de sentir a presença dele Que eu tenho certeza que você tá sentindo agora Que você tá tendo a oportunidade de viver uma vida com ele Não baseie Natal como o mundo vê presentes, comida, uma série de coisas Dê presente, compre roupa, coma bastante Mas não condiciona o Natal nisso O Natal ainda é muito mais importante Nesse Natal, tira o momento pra você orar com a sua família Agradecendo pelo sacrifício da cruz a qual nos deu salvação Como assim Natal não é o nascimento? É o nascimento É o nascimento de Jesus a qual morreu na cruz por nós Agradeça pela vida dele Agradeça pelo presente que Deus nos deu Seja grato por isso Não viva só esse dia, esse Natal Só que achar que é só decorar a casa Dar presente pros filhos, dar presente pras criançadas e pronto Ah, tô no meu espírito natalino Espírito natalino É entender que Jesus nasceu Morreu e ressuscitou pelas nossas vidas Então faço o convite pra você Nesse dia 25 Entenda qual é o significado do Natal O verdadeiro significado Tira o momento pra falar com Deus Tira o momento pra agradecer Porque Ele veio ao mundo com o propósito de nos salvar De nós passarmos a eternidade com Ele Entenda isso Compreenda isso Todas as outras coisas são boas São São legais São É divertido É Mas nada supera O real motivo do Natal Que é o nascimento do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Espero que você tenha entendido Natal é o nascimento de Jesus Então comemore com Ele Não deixa Ele de fora da festa Afinal Quando nós fazemos aniversário Nós comparecemos a festa Não comparecemos Nós não deixamos o pessoal comemorar E nós não estamos lá Faça o convite pro próprio aniversariante Estar com você nessa data Nessa festa E na sua vida Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Você já sabe Todo passo a passo Curta esse vídeo Se inscreva no nosso canal Ative o sininho E compartilhe pro máximo de pessoas possíveis Se você gostou desse vídeo Comenta aí o que você achou Testemunha Como você tá passando o seu Natal Se você não gostou Não comente Mas curta aí com o joinha Que eu tenho certeza Que na semana que vem Vai ter um vídeo Que você vai gostar Se você vai saber Ah, como que eu vou gostar Não fique aí no nosso canal Que na semana que vem Vai ter vídeo novo Tá? Então Faça isso Compartilhe Não é pra Chegarmos em várias pessoas Com o intuito de Ah, quero visualização Aquela coisa toda Não A gente quer Propagar o Evangelho E você é peça Fundamental desse propósito Beleza? Bom Natal a todos Até a próxima Bom Natal a todos Bom Natal a todos